Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Aí tinha um caba safado na cidade. Era um caba bonitinho, né? Aí ela olhou pra ele, achou engraçado. Aí ele chegou junto. Disse aí, vai pra onde eu já não vou. Aí ela disse, você não tá imponente não. Aí ela disse, ah, rapaz, achou bom aí hoje de novo. Xande de aviões. Xande é gente boa demais. Dá melhor qualidade. Aqui não é um menino de ouro. Aí ela disse, eu não vou. Porque eu gastei o dinheiro na matrícula de um curso. O cara disse, quer ir comigo? Aí ela animou-se. Disse, quero. Disse, quero eu passo na sua casa. Aí ela disse, sim, passe de 10 horas. Ele disse, pronto, quando eu chegar na porta de sua casa, eu apito. Aí ela disse, o senhor tem um carro? Ele disse, não, eu tenho um apito. Ela disse, pelo menos você não vai se lascar. A pessoa putaria na porta da casa. Essa bicha verinha, boa. Gostosa. Gostosa, agora pequenininha. Sem vergonha. Marquinha, marquinha de biquíni. Aquele, aquele... Aí chegou perto de Padre Geraldo. Blusinha de linho. Eita. Sem sutiã. Eita. Olha o rolete de coxo. Aí. Padre Geraldo. Ela pequenininha. Padre Geraldo. Eu queria me confessar que Padre Geraldo olhou de cima pra baixo. Bico dos... Farol aceso. O cone da CD aqui, ó. Bonito, é. Aí Padre Geraldo já pegou, começou a amassar o pré-á. Aí deu. Verinha. Verinha. Amassar o pré-á. Era, né? Pode chamar de rolo aqui. Pode chamar de rolinho. Pode chamar de rolinho. Começou a amassar o pré-á. Verinha. Aí eu tenho a tarde toda. Aí foi pra lá. Verinha com a saia curta se sentou de frente, rapaz. Pro padre. Porque aquele povo vai se confessar, senta de lado, né? Fica falando, vale aqui. Aí era o padre amassando o pré-á, do lado de dentro. E ela, esse povo nervoso, balançando as pernas, assim, ó. A sapinha dela só. Ih. A sapinha. A sapinha. A sapinha. Só. É. Só. Só a bochecha. É, aí. Só do cepacol. É. Só a bochechana. Aí ela disse... Aí eu disse... Diga, Verinha. Qual é o seu pecado? Ela disse... Padre Verinha. Padre Geraldo. Eu tive relações com o padre Antônio. Eita. Da cidade vizinha. É pecado? Aí eu disse... Verinha. Claro que é, né? Você sabe que sua paróquia é aqui. Que moleque você foi fazer lá na cidade vizinha? Lá não pode, cara. E a maçã do pré-á, né? Se tiver que dar, dê por aqui, né? Não pode invadir o território, né? Não pode. Aí a mulher de Miro, Tonha, chegou pra vizinha, ela com pano amarrado aqui na barriga, que tava lavando uns pratos. Nessa época agora da pandemia. Esse povo do sítio, você sabe, não tem muita informação, né? Aí chegou lá e... Chegou e disse... Ó, Zefa! Era vizinha. Aí Zefa gritou de lá... Ô, Tonha! Já se vacinou? Ela disse... Já. Ela disse... Tu tomou qual? Aí ela disse... Eu tomei aquela... Wi-Fi. Wi-Fi? Wi-Fi. Quem não sabe o nome, né? E tu? Ela disse... Eu tomei a Urubu Tantan. Mas... Meu marido já tomou a Estragédia. A Estragédia. E a doutora disse... Se ele tiver uma dorzinha de cabeça... Tu massa aquela parabucetamol... Que é muito bom pro juízo... Tá bom. É bom parabucetamol. Eu gosto. Deve ser... Tu mor passou a cabeça. Não é na hora, né? Faça imediatamente. Tu mor passou a cabeça. Ah, parabucetamol... É. Parabucetamol é bom demais. Então a informação que eles têm lá é pouco. A mãe forçou o menino a ir conhecer a avó. Tem menino de 12 anos hoje que não conhece a avó. Porque a avó mora no sítio. O menino não quer ir mais. É. É aqui, olha. Com o celular encostado no farinheiro. Tem que ter o Wi-Fi, tem que ter o... Ele aqui, olha só. O farinheiro. Só você botar a isca de gato, ele come. Eles não sentem o gosto da comida. É verdade. Tem razão. Aí tá lá. Vai conhecer mamãe. O que é que os meninos comem? É mimiojo com suco capo. Aqueles negócios... Você não sabe nem o que tem dentro. Aí a mãe lá no interior... A avó no interior prepara o quê? Um bolo pede moleque. Que é aquele bolo preto. É cheio de castanha, de coisa. É delicioso. Um suco de umbu chega... Pura fruta. Não é pouco. Umbu é bom, né? É bom. Como pode um bucetão bom? É bom demais. Não é? Agora eu já chupei uns que eu nunca vi um bucetão azedo daquele jeito. Aí o menino vai visitar a avó. Nunca comeu aquilo. Aí a avózinha chega com o bolo. Netinho, quer um pedacinho de bolo? Que ele vê aquele bolo preto. Quero não, vovó. Queria não vomitar. E o menino roda por dentro de casa. O menino roda por dentro de casa. Não quer tomar o suco. Tem internet? É, quer saber do Wi-Fi. Tem internet no sítio. Não tem, rapaz. Aí o menino chega e diz, vovó. Aí ela diz, pronto. Vou poder servir o bichinho, né? Vovó, aqui tem Netflix. Ela diz, tem não, netinho. Tem Dolflex. O que é que tem a ver, carioca? Uma média dessa com outra. É verdade. Mudou muito o mundo. Só pra você ter uma ideia. Meu neto passa por mim. Sorte um peido. Pof. Isso é zoada de peido. Pof. É um peido desmoralizado. Porque é um peido. O peido, quando você soltar, já lhe desmoralizou. Se não vier com catinga, lascou. Aí lasca tudo. Não lascou. Já tá desmoralizado. Verdade. Verdade. Tem que vir completo. Tem que vir podre. Tem que vir completo. 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 Aí... Tem que vir... Combo. Combo. Porque ele caiu o pelo do nariz. Lá no sítio, eu tinha um primo chamado Dedé. Dedé, a gente assistia uma missa no domingo, de quatro horas da tarde. Quando dava onze horas no sítio, ele sabe, matou tudo só almoço de meio-dia. Sim. Aí, quando deu onze horas, eu digo, mãe, bate o almoço da gente, porque hoje tem missa. Aí, mãe, disse, não. O almoço só tá pronto de meio-dia. Vamos comendo aí essas mangas. Aí, deu uma bacia de manga. Aí, eu e Dedé, a gente começou a pegar as mangas e chupar. Aí, chupamos dezoito mangas cada um. Aí, foi na hora... E foram almoçar. É uma boa. Aí, foi na hora, como ele disse, o almoço tá pronto. Aí, aquele feijão gordo. Oh, delícia, hein? Pede porco dentro com beijo, tá com beijo, em geral. Aí, olha, numa panelona de barro, aí botou assim, aí uns pedaços de charque. Botou em cima, uma rapadurazinha aí, botou uma farinha, que é o que dá o polimento. Aí, a gente, pá, 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 rebateu, deixou tudo direitinho. Aí, você toma um cafezinho antes de ir pra missa. Aí, a gente tomou aqueles... Sabe aquele café com aquele pano de coadentro, não tem? Sim. Com a turma de coadentro. É, porque a turma de coadentro com aquele pano de coadentro é mais forte, né? É. Com o coadentro é mais forte. Dizem que é do coadentro é mais forte. Dizem, dizem. Eu não conheço. Aí, pega... Porque eu tomei esse. Eu nem café, eu bebo. Deixa de onda. Eu ia abrindo o coração com o padre que pegou. Se a gente encaixasse mais, você abriu junto. Abria, Zé. Abria. 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 Aí, simplesmente, o... Mamo café. Aí, deu umas duas bolachas pretas lá. A turma chama de soda. Uma bolacha preta. Soda. É, que ela é muito feita com mel de engenho. As bichas fortes. Para anemia, ela é melhor que tem. Aí, comemos duas bolachas só daquela. Aí, era na hora de ir para a igreja. Sair do sítio e ir para a igreja. Aí, montamos numa burra velha que tinha lá. Eu, na traseira, agarrado na cintura de Dedé. E a burra... Dezoito quilômetros, balançando. Nossa senhora. A mistura que a gente tinha feito no soquente. Nossa. Você imagina. Imagina o que não vem. E a bicha anda veio assim. De vez em quando, dá uns galopos. É um cuquitel, né? É. É um cuquitel mesmo. Aí, foi fermentando e eu sentindo o bucho me empurrando para trás para eu cair da burra. E eu... E sempre chamando. Chamando. Aí, chegamos lá. Dedé, é muito religioso. Foi logo para perto do pátio. Sentou na primeira filha. Eu fiquei do lado de fora por causa do calor. Rapaz, no meio da missa, Dedé soltou um assassino. Você sabe qual é o assassino. Como é que é o assassino? O assassino dele não faz zoada. Não faz barulho. Não. Ele faz... Só vem o sopro. Aquele vapor. E o cabra dá um cangoteado com a perna assim. Dá um ciscado. Só a bandeada. É, porque ele insiste em ficar com você. É. Ele quer habitar, né? Quer. Aí, ele balançou a boca da calça. Aí, o bicho tomou o terreno. Isso é até verde. Aí, foi para o lado do pátio. Nossa. Aí, subiu assim pela canela do pátio. Aí, chegou no nariz. Aí, o pátio ficou assim, feito cachorro. Quando você aperta o focinho dele. Você aperta o focinho dele. E o pátio sacudia a cabeça. As lágrimas descendo. Nossa, caralho. O povo se abanando na frente. Aí, o pátio bateu no microfone. Tem, tem, tem. Atenção. A missa está suspensa. A vigilância sanitária manda avisar. Que daqui a 15 dias, dará notícia se haverá missa nesse recinto. Ou se teremos que arrear o reboco. Porque não... Porque não sei o que aconteceu. Aí, saiu, esqueceu o microfone. Aberto. Aberto. Aí, disse... Ô, peito do caralho! Você é abordado na rua. É conhecido pelas pessoas. Eu sempre atendo as pessoas com muito carinho. Mas, tem hora, assim... Eu estava no shopping. Eu olho e não tem ninguém. Eu digo, é aqui. Sortou. Sorteio. Mandou o torpeio. Apareceu uma mulher com dois meninos. Não sei de onde ela veio. Eu acho que ela veio de um inferno. E você tinha acabado e mandou. Mandou o busca-pé, né? Foi. Aí, disse... Zé! Eu digo, não venha, não. Eu posso tirar uma foto? Eu digo, depois. Não, agora! Agora não! Aí, ela veio pra perto de mim. Quando veio pra tirar a foto que deu o celular, o filho dela... Aí, disse... Zé! Você tá sentindo um mau cheiro, aquele cheiro de mangue? Cheiro de mangue. Eu digo, tia! Esse choque foi construído em cima do mangue. Por isso que ele fede assim. Eu conversando com o Miro, esse meu compadre lá... Miro disse, eu deixei a mulher. Eu digo, por quê? Ele disse, deixei. Isso é porque a mulher... O cara, seu casamento só devia durar 10 anos. Porque é um tempo bom. Dá pra mulher arranjar outro marido. E você arranjar outra mulher mais nova pra arejar o clima. Arejar o clima. Pra dar uma novidade no... É, porque 40 anos... 40 anos é de lascar, bicho. É. Você com 40 anos, tem alguma coisa mais a dizer tua mulher? Tem. Nada! É? Carioca, com 40 anos de casado, fica um olhando pra outro, feito, eu tô olhando pra você. E naquele projeto de lagartixa. Projeto lagartixa. Como é que é? Só balançando a cabeça e dizendo... E vai falar o quê? É fogo. Tá fogo. Ou tá foda, né? Tá foda ou é fogo. Tá foda. E tem outra também que fica assim, ó. Chovendo, né? É. Chovendo, né? Ai, que dia. Mas choveu hoje, viu? E com 50 anos, vira inimigo. Ah, vira? Vira. Passa um pelo outro, assim, quando trisque. Ai, pra lá, troço. Vai arrajar o que fazer. Aí dá um banho no cachorro. Vai levar um tambor de lixo lá fora. É. Vira inimigo. Vira inimigo. Com 50 anos de casado. É. Aí Miro se separou da mulher, da vetonha, e se juntou com uma bichinha de 22 anos. Puta. Tá equipado. Aí eu disse, Miro, esse negócio não dá certo. Essa menina vai querer ir pra pagodeira, pras festas lá na Bahia, lugar de festa bacana. E tu não vai acompanhar. Não aguenta, né? É. Aí ele disse, você tá por fora. Porque não bota pra mentir os velhos? Sim. Sim. Você tá por fora, rapaz. Aqui é madeira. Eita. Aqui é madeira. Aqui é madeira. Aqui é madeira. É, eu faço. Aí ele se empolgou. Aí ele disse, eu faço coisa que um menino de 18 anos não faz. Eu digo, Miro, pelo amor de nós, senhor. Não mente tanto, né? O que é que tu faz que um menino de 18 anos não faz? Aí o filho dele, Vicente, disse, é verdade, Zé. Ele dá dois nós na rola. Caralho! Bicho tá molha, né? Caralho! Completamos 50 anos e fomos comemorar os nossos 50 anos. E minha mulher pediu, filho, se aí você puder a gente tentar pelo menos simular como foi nossa noite de núpcia. Aí eu disse, filha, vamos tentar. A gente tá morando só. Os dois já vêm. Ela preparou um caldo verde, uma sopa quente. Eu botei um vinho pra resfriar. Eu tirei a roupa, fiquei nu dentro de casa. Ela tirou os peitos de dentro do bolso da bermuda. Ficou nua. Pareceu um documentário da Amazônia. Sou um saquinho de catupiry. Dois mochibas. Vai com a maonese, chefe. Aí sentamos. O que é mocheda? Atirou o peito do bolso. Caralho! Do bolso da bermuda. Aí sentamos, carioca. Um ao lado do outro. Um na frente do outro. Dei mais mãos. E ela com os olhos lacrimejando olhou pra mim. E disse, filho, talvez você não acredite. Mas eu ainda sinto aquele mesmo calor da época que a gente casou. Ele disse, eu acredito, filha. Mas tira os peitos dentro da tigela da sopa. Pra não queimar os bicos. Aí ela... Minha cama é uma cama simples. Um mesinho de cabeceira. Me deitei nu. Ela veio em cima, se escanchou assim em cima de mim. E ficou pra frente e pra trás feito quem tá lavando um pano velho. Só pra ver se pega fogo. Era. Ela tava esfregando, batia o sabão em pedra. Tossia o mulambo. Tava fazendo frio. Ela pegou o peito, fez um cachecol. E ela nesse vai pra frente e vai pra trás. Ai, que maravilhoso. A cama. Era aquela cama de parafuso. Já tinha saído tanto assim de parafuso. E a cama rinco, 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 rinco. As mesinhas de cabeceira foram abrindo, abrindo. Pá! Meu revólver caiu no chão. Disparou. Eita porra. Ela teve um medo tão grande, compadre. Quando o tiro foi no chão que ela trancou as pernas. Aí Miro disse. Oxe, foi o tiro. O elemento surpresa foi o tiro. E eu vou fazer do mesmo jeitinho com a minha bichota quando eu chegar em casa. Depois de 15 dias se encontraram os dois. Aí o compadre disse. Miro, e lá, deu certo? Ele disse. Não, 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 deixa pra lá. Ele disse. Não, rapaz. O que aconteceu? Me conta o que foi que houve. Ele disse. Não, esse povo novo. Esse povo novo é muito louco. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa. Nove horas. Aí disse. Filhinha. Vamos brincar. Ela disse. Vamos, paizinho. Amigo. Esse povo moderno, tu sabe como é. Cheio de tatuagem. Parecia um gibi. Eu sei. Ela chegou perto de mim. Inventou uma posição que eu não conhecia. Uma tarde meia nove. Meia nove. Começou botando aquele tubo de imagem na minha cara. Do outro lado. Pegou o microfone. Pegou. Começou a narrar. Um Santos e Corinthians. Escovou o dente com precisão. Foi quando eu me lembrei do revólver. Ah, é verdade. É verdade. Passei a mão debaixo do travesseiro. Tirei um 28 canela fina que eu tinha. Um 22 canela fina. Aí eu, pá. Pé duvida. O medo. Compadre, essa menina teve um medo. Começou ela dando três peídos na minha cara. Do outro lado. Deu duas morridas na minha rola. Com susto. E de dentro do Guará Roupa saiu um galego nu. Não fui eu. Eu sou contra a violência. Oxente, e o Ministério da Saúde já botou hoje de meio dia. Quando a gente saiu do hotel, já tinha uma nota obrigando todo mundo a usar máscara. Já não, ainda não. Sim. O Museu do Ipiranga. Aumentou. Ah, o Museu do Ipiranga. Não, o Museu do Ipiranga não. Nacional. Aumentou. Calma. Escutem a mim primeiro, depois você procura. Depois você procura. Aumentou em 35,7 o número de pessoas feias no meio da rua. O Ministério mandou voltar todo mundo de máscara e em 28% gente com bafo de boca, mal hálito. Puta que pariu. Então... A máscara é bom. Carece de usar máscara a partir de hoje. Sentava na cadeira, ficava com as pernas balançando, uns ocrinhos. Naquele executivo aqui em cima e atendendo o povo no PSF. No antigo médico da família. E entrava o povo. Cada coisa engraçada. Aí entrou um velho. O nome do doutor Paulo. Doutor Paulo. Se diga. Se doutor Paulo eu aperto aqui, dói. Aperto no umbigo, dói. Aperto na bola do oi, dói. Aperto no cunhão, dói. Aperto na bunda, dói. E o doutor Paulo olhando pra ele. O que é que eu faço? O doutor Paulo disse. Não aperto. É. Não vai doer mais nada. É. Não aperto. É. A resposta dele era tudo desse jeito. Aí entrou uma mulher. Quando a criança tá gripada, no sertão não diz gripada. É com catarro. Tá catarrada. É. É catarrada, tá com catarro. Aí a mulher abriu a porta e disse. Doutor Paulo. Diga. Pedinho. Pode comer melancia com catarro? Aí ele disse. Mas pode. Agora é ceboso, né? Melhor sem catarro. É. Agora é ceboso. Aí entrou outro. Só ele. Meu filho tá com a garganta inflamada. Ele pode comer camarão? Ele disse. Se tiver dinheiro. Pode. Pode. Porque comprar de camarão é caro. Médico bom. Médico bom. É. Ele é desse jeito. Aí entrou uma véia gouda. Aquelas véia rona. Ficou por ali. Doutor Paulo. Eu nunca gostei de vir pra médico. Mas meu filho me forçaram. Aí ele disse. Minha senhora. Eu tô aqui pra lhe ajudar. O que é que a senhora tem? Não. Eu tô com vergonha. Diga a senhora. Eu vou abrir meu coração. Faz 15 dias que eu não cago. Caralho. Aí ele disse. Quantos anos a senhora tem? Ela disse. 72. Ele disse. Homem já cagou demais. Aí a senhora fica. Já. Porra. Sabe por quê? Tá 15 dias sem cagar. Viva e tem. Aí. Cagou a vida inteira, né, meu? Final de semana ele tem plantão. Porque ele não tinha esse problema de hoje. Hoje os médicos estão super cansados, bicho. Estão. Altamente estressados. Porque é 30 emprego. E 50. E o dia inteiro no WhatsApp. É. O WhatsApp imagina. Pra frente e pra trás. Hoje os médicos estão super estressados. Antigamente o cara tinha a clínica dele e um plantão no hospital e vivia bem. Hoje tem 30 emprego e vive no corre-corre. É de lascar. Aí. Doutor Paulo tava de plantão. No hospital da cidade. Dia de domingo. Confusão maior do mundo. Gente demais. E ele. Ingestando a perna de um caboclo. Você sabe. Método no interior tem que fazer de tudo. Do terra. Tudo. Não tem especialidade não. Exatamente. Aí. Tem um cara que é doido pra ser médico. Que é o maqueiro. Aquele lá fora. E que se acha médico. 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 Né? E já é. Pararam um avan e tiraram um cabalado de dentro com um corte na barriga. Ele botou na cadeira. Aí disse. Faca ou tiro. Aí o caba disse. Foi tiro. Ele disse. Não, foi tiro. Foi só superficial. Aqui a gente não tá vendo bala. Não tá vendo nada. Não é. É costurar um antibiótico. Não sei o que. Aí o caba disse. Eu vou voltar daqui. Né? Não precisa nem entrar. Aí chegou. Com um cara com diarreia. O cara vinha naquelas cadeiras higiênicas. Sim. A privadinha. Com a cabeça pra baixo. Nossa. O furico pra cima. Chega. Tava roxo. Nossa Senhora. E o caba. Ai, ai, ai. De cabeça pra baixo. Com a cabeça vermelha de sangue. Aí o caba entrou. Ele disse. Doutor Paulo. E ele consertando a perna. Diga. Doutor Paulo. Esse rapaz aqui. Já vai com 60 dias cagando. Nossa Senhora. Eu trouxe ele assim com o bocal pra cima. Porque ele tá feito garrafa. Se virar a boca, derrama o líquido todinho que tá dentro. Bocal pra cima. Eu trouxe ele com o bocal pro lado de cima. Isso aqui tá fogo. Esse rapaz não traga mais dinheiro. Não. Se aqui é pequeno. Não dá pra juntar não. Ele disse. Não, mas deixa o rapaz aí. E deixou o cara lá. E o caba gemendo. E o doutor Paulo. Solzinho. Ingestando a perna. Oito caras. Daqui a pouco. Entra o marqueiro com a velha. Doutor Paulo. Ele some pelo amor de nosso senhor. Eu já lhe pedi. Já lhe pedi que não entrasse mais com ninguém. Não. Essa mulher agora tá com 30 dias que não caga. Eu disse. Essa mulher come demais. Essa mulher quando tava 15 dias sem cagar. Eu levei lá no meu consultório. Ela foi lá. E eu disse a ela. Que tomasse um chazinho de boldo. Uhum. Pra aliviar. Essa infelizinha ainda veio perguntar a mim. Eu posso tomar com umas bolachinhas? Eu digo. Puta que pariu. Uma mulher que pensa que vive em paixada. Porra. É. Empaixada. Aí o caba disse. Olha. E o que é que a gente vai fazer? Ele disse. Sargente. Você é médico? Ele disse. Não, mas eu quero ajudar. Ele disse. Quer ajudar? Leva os dois pro bloco cirúrgico. Ele puto. Aí o maquete disse. Pro bloco cirúrgico ele serve. Vamos trocar os cu. Ou pegar meio cu de cara e juntar, né? Trocar os cu é bom pra nada. Transplante de cu. Metade de cada um pro outro. Pro bloco cirúrgico ele serve.